Acorda, acorda, vamos para a estrada, siga comigo, vamos aí, tome marcha aí, marcha na reduzível, subindo com pressão Aqui é na pressão tio, vamos que vamos, pega descendo e subindo a contramão Aqui é na pressão Deixa o píter aqui, vai melhorar Deixa o píter aqui, não dá E aí pessoal, esse jogo aqui é o America Truck, é nos Estados Unidos né? Estou indo aqui da Califórnia, até a cidade de Frenzel, é isso Então estou com uma carga aqui de, estou com uma prancha né, prancha grande, prancha de 30 metros Com dois tratores em cima, o peso é 28 toneladas Estamos aqui no Pittsburgh, é um caminhãozão, pensa no caminhão, show de bola, top, muito gostoso para dirigir Esse jogo é realista, pensa no jogo que eu estou já faz tempo né, esse jogo aqui O Euro Truck tem, só de Euro Truck tem 5 anos Esse aqui eu baixei agora, mas é o mesmo, é o mesmo jogo da Steam, só que com a versão America Truck né Mas é muito louco, muito bom, é para quem gosta né, o jogo é para quem gosta Ah, eu tenho uma surpresa aí no final do vídeo, eu vou colocar um outro vídeo aí falando da história do começo do jogo né E como que eu fiz para montar esse jogo, quanto que gastei É, eu vou fazer um próximo vídeo e vocês vão ver o que eu gastei no jogo Ou como é que eu fiz ele, é simples, mas é uma montagem que custa Beleza? Mas é muito bom, para os iniciantes, para a molecada que está vindo aí Quem quer um jogo realista, esse jogo é show Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E voltando aqui, pegando um pouco do atardecer e a noitezinha E vamos que vamos aí pessoal Fazendo aqui uma viradinha aqui Muito boa Vamos lá Segundo jogo vem pra acessar Vamos curtir a paisagem e a viagem É isso ai Quem olha aqui Grava e aprende Então me marcha no pitbull A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Eu mostro nos caminhões É esse vermelho ai Esse pitbull vermelho Tá vendo ai Eu estacionei ai no meio E vou sair de ré Entendeu E não é por fora do Da câmera não É por dentro da câmera né Dentro do caminhão Vou sair com ele ai Vê como é que sai com o bicho ai Pra vocês aprenderem Beleza 嘛 E aí E aí E aí E aí Eu e me A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura no freio de mão. Segura no freio de motor, né? Segura no freio de motor. Pega descendo que você está indo na contramão. É aí. Desce que desce. 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 Então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Finalizando mais um vídeo. Agradecendo a vocês todos. Beleza? Deixa um joinha para nós aí. Compartilha o vídeo. Passa para os amigos também, né? E quem gosta dos jogos do simulador. E quem gosta desses jogos do simulador, né? É um jogo que se destrair, né? É um jogo que se destrair, né? Você brinca, você... Quem gosta, né? Se adverte. Muita coisa boa tem no jogo, né? Para quem gosta de caminhão igual eu gosto. É... É top. Eu recomendo para todos vocês. Vai lá no meu canal YouTube. Ério Barbosa. Sou eu mesmo. Eu estou aqui. Beleza? É... Mais um vídeo de agradecimento. Olha, no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer o vídeo. Já fiz o vídeo. Falta eu comentar em cima dele. Falando como eu comecei o jogo. O que eu... Que eu comprei. Comecei jogando com computador... É... Com notebook, né? Depois que eu passei o computador. Comprou uma tela maior e tal. Então tem essas coisas aí. Eu vou falando para vocês, tá? E... Curta o vídeo aí. Beleza? Valeu! Tchau. 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 Mais uma viagem finalizada. Vamos parando por aqui, pessoal. E... Até o próximo vídeo aí, beleza? Vamos esperar que vocês... Manda aquele like para nós. Compartilhe os vídeos. Inscreva-se no canal. Hélio Barbosa de Paranavaí. Estamos aqui. Pede mais vídeos aí sobre o jogo, tá? Fale com nós. Mande mensagem. E assim por diante. Vamos deixar na descrição do vídeo. WhatsApp. Para quem quiser. Chamei o WhatsApp também. Mandar algum comentário. Falar alguma coisa. Criticar também. Não tem problema. Tirar sarro. Fazer zoeira. Tudo vale. Vale tudo. Vale tudo. Só não vale besteira, né? O resto que é de bom. Sorrir. Piada. Vale tudo. Vai que vai. Vai. O caminhãozão pitbull. E aí na estrada. Carregamento aqui. Quase finalizado. Positivo. Pose, pose. Quase finalizado o contrato. Entregamos. Vamos fazer a entrega dos tratores. É duas. É dois tratores. E né? De... De estrada. Então sou eu de cá. Você de lá. Assistindo os vídeos. E curtindo as paisagens aí também do jogo. Aqui. É... Aqui o bicho pega. Aqui é americano. Aqui o jogo é americano. Aqui é Estados Unidos. Estava na Galifórnia. Estamos chegando aqui agora. É... Nifrenzo. 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 Nifrenzo é outra cidade aqui. Longa. A viagem era longa, né? De 1500 km. Mas eu fui cortando a viagem. Não adianta, né? Muito longa. Mas vamos dar tempo, né? A viagem aqui. Paramos por aqui. Você daqui. Eu daqui. Você de lá. E assistindo os vídeos. E curtindo. Pra quem gostou. Deixa o joinha. Beleza. Agradecimento. Valeu. Valeu. Valeu pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando. Tudo de bom. Tchau. E obrigado. Obrigado. Mais uma viagem perfeita. Valeu. Tchau. E obrigado. Tchau. E aí